Estamos de volta com TV Com Tudo Mais e agora vamos falar sobre visagismo. Você sabe o que é isso? A gente vai entender agora. Eu estou aqui com Zigrid Pontes, que é coach de imagem. Seja muito bem-vinda, Zigrid. Visagismo vem a ser exatamente o quê? O visagismo é um processo que visa justamente a personalização da imagem. Ele tem fundamentos de Hipócrates, dos quatro temperamentos, que Hipócrates fez um estudo. Opa, começa na filosofia. Isso, começa pela filosofia. O sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Cada temperamento tem uma característica peculiar. E começa pela filosofia. Também tem sobre os estudos de Jung, a respeito dos símbolos arquetípicos. O que Jung percebeu? Que independente do período histórico, do tempo, da civilização, as pessoas sempre reagiam da mesma forma quando confrontadas com determinados símbolos arquetípicos. E isso se processa mentalmente. A emoção que é provocada quando você vê. Então, a gente sempre vai estar comunicando alguma coisa, de acordo com o nosso temperamento. O que que o visagismo ele faz? Primeiro que visagismo significa, vem de visagem, que é rosto em francês. Ele é um processo, o visagismo, a palavra visagismo foi Fernand Obris, na França, que criou o termo não visagismo em si. Não o método? Não o método, porque a gente vê, olhando a história mais pra trás, Cleópatra e outros já trabalhavam com esse conceito de personalização. Por exemplo, o que que a Cleópatra fazia que já tinha essa... Ela tinha uma maquiagem que era peculiar, que só ela podia usar. Que não era permitido os outros utilizarem. Os traços, eles eram até a forma do cabelo, a peruca, como era diferente. A gente pensa que, tem a tendência de pensar que era tudo igual, não. Ela tinha algo que trabalhava mesmo com... que era feito só pra ela. E isso transmitia traços da personalidade dela. Isso reforçava, porque o objetivo do visagismo é justamente esse. Não é pegar uma imagem de fora e colocar na pessoa, no indivíduo. E sim realçar aquilo que ele tem de melhor. Os traços deles. Geralmente, as pessoas, elas têm um, dois, três tipos até de temperamento. Geralmente dois. Então, de acordo com a profissão, de acordo com o meio que ela está, o momento que ela está vivendo, os objetivos, a gente busca trabalhar essa imagem, realçando aqueles pontos que são favoráveis a esses objetivos. Essa imagem, ela é física, por exemplo? É cabelo? É maquiagem? É rosto? Sim. É isso? Sim. Então, por exemplo, você é uma consultora de imagem. Sim. Você faz o que com a pessoa? Eu sou uma cliente. Por exemplo, aí eu vou ver qual o objetivo que você tem em termos de imagem. O que você quer comunicar para o mundo, primeiramente? Aí a gente vai fazer uma análise que hoje você está comunicando. Fazer um questionário comportamental para ver como esse questionário, ele vai nos dar uma percepção de como você imagina que as pessoas te veem. Ah, eu vou me revelar de dentro para fora? Isso. Através de diversas perguntas, você vai se revelar. Eu vou fazer uma análise facial, porque no nosso rosto nós temos linhas geométricas. Então, a gente comunica, a gente tem esses símbolos arquetípicos no nosso rosto. Então, involuntariamente, querendo ou não, a gente vai comunicar uma mensagem. E o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe a mensagem que a gente está comunicando. Tem a ver com neurolinguística também? A neurolinguística é uma ferramenta que a gente utiliza no coaching, mas em termos de imagem não seria exatamente. Ela pode ser utilizada no processo de construção da imagem, no processo do coaching de imagem é possível utilizar a PNL, mas não necessariamente, é mais no aspecto visual. Só voltando rapidinho no início, no Brasil quem criou o método foi Philip Hallowell. O que ele fez? Ele pegou esses conhecimentos de comunicação visual. Ele era um artista plástico, inclusive. Ele é um artista plástico e ele desenvolveu o método, inclusive ele tem literatura. Se as pessoas tiverem interesse de pesquisar um pouco mais a fundo, ele tem literatura. Ele desenvolveu o método através de história da arte, provavelmente. História da arte, da filosofia, da matemática, da psicologia. Ele fala a respeito, por exemplo, de conceitos de belo e feio e trata, assim, por exemplo, isso a gente até já ouviu matérias que existem estudos, né? O que que torna uma pessoa bonita e a outra não? E muito se fala a respeito de simetria, equilíbrio, é isso? Quanto mais simétricos forem os lados das pessoas? Sim, isso daí é relacionado mais àquele conceito da filosofia, daquela arquitetura, da antiguidade. Hoje em dia a gente não trabalha tanto nesse conceito da simetria. Até porque, senão, Javier Bardem não era um cara interessante. Não, e depois a gente vê justamente ao contrário. O que que acontece? A quebra desse... A grande sacada do visagismo é justamente essa, é realçar o que a pessoa tem de bonito. Porque a gente tem traços fortes e a gente tem que enfatizar isso. Então, o principal não é o belo. O belo é consequência. O principal é o funcional. Vamos mostrar algumas fotos pra gente entender exatamente o que é que a gente tá falando? Então, vamos lá. Ah, e não precisa de visagismo, hein? Ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Mas ela é um exemplo clássico, principalmente nessa imagem, do colérico. Ela tem as linhas retas. Se você for olhar pro rosto dela, dá pra ver os ângulos bem fortes, marcados. Ela tem o rosto quadrado, né? Isso, aquela coisa forte. Você olha o olhar reto. Então, o que que ela comunica? Força, estabilidade. É isso que geralmente o temperamento colérico, ele passa. A pessoa pode querer transmitir uma imagem, isso vocês também fazem, ou vocês sempre dizem, olha, nós vamos mostrar aquilo que tu é. Ou tipo, olha, eu tô indo fazer uma entrevista de emprego e eu preciso passar tal impressão. E o que que a gente faz? Como eu te falei, nunca é só um temperamento. Você vai ter outros temperamentos. A gente vai realçar traços desse temperamento que você quer realçar, do teu objetivo. No caso da Angelina Jolie, né? Essa maquiagem, nessa forma como ela está, o cabelo, ele está justamente enfatizando esse colérico. Ah, isso não é estático. O exagismo pode te transformar conforme a ocasião. É isso que é legal. Porque se você for pegar outras imagens dela, você pode ver que ela tá, pode estar sanguínea, pode estar meiga, pode estar romântica. Olha qual é a tendência. Você não vê a Angelina Jolie fazendo comédia romântica. Ela não passa sem impressão, né? Porque ela tem aquela coisa da força. Aí é a Julia Roberts, né? Isso, então a Jennifer Aniston, que a gente vai ver também. Vamos passar a próxima foto? Esse é um exemplo, não quer dizer que ela seja um fleumático, mas ela tem características aí do fleumático. O fleumático, ele é aquele temperamento que ele é mais pacifista, ele é aquele que tem uma tendência à acomodação, ao comodismo, à zona de conforto, é aquele que se dá bem com todo mundo, mas que precisa muitas vezes realçar outros traços, pegar o outro temperamento para equilibrar, dependendo de como ele se coloca. A Jennifer Aniston, nessa foto, ela está transmitindo uma imagem do melancólico. E a gente vê que ela faz muita comédia romântica. O melancólico, ele já é aquele que tem, ele é bem carismático no sentido visual, que a gente vê. As linhas ovalares, enquanto a outra é angular, essa é uma coisa mais oval, uma coisa mais suave. A Gisele Bint. Gisele Bint. É o nosso exemplo mais forte de sanguíneo. A gente consegue ver bem claro as linhas mais diagonais, que dão uma ideia de movimento. Aquela coisa do movimento, não é estático. Isso diz respeito à maquiagem, ao cabelo? Também, e às formas. A postura, as formas, é. Principalmente as formas. Mas aí, para realçar as formas, isso vem numa maquiagem. Por exemplo, onde é que eu posso trabalhar o visagismo? É num salão de beleza? Dentro de uma empresa também? Tudo você consegue. Você pode trabalhar na arquitetura, na odontologia. Hoje já se trabalha bastante. Tem trabalhos do visagismo, vendo qual o temperamento da pessoa. Então, se ela vai fazer um tratamento estético, como é que ela pode trabalhar essas linhas? Salão de beleza, a parte de consultoria de imagem, não tem como desvincular do visagismo. Na empresa, como é que funciona isso? É com relação à marca também? A identidade visual da empresa. Aí entra o coach de imagem, né? Qual o objetivo? O coach de imagem consegue trabalhar tanto com a beleza do rosto, quanto com a identidade visual. Porque o coach ainda vai trabalhar justamente vendo quais são os valores. Quais são os objetivos que querem ser alcançados, aquela empresa, instituição. E o que precisa ser feito para chegar lá. Aí entra a consultoria com conhecimento especializado para dizer, não, isso aqui precisa ser alterado, isso aqui pode ser feito. Então, ele anda junto com o coaching, a consultoria e o visagismo. O visagismo, ele é uma ferramenta que a gente utiliza na parte de consultoria e coaching de imagem. Muito bem, quem quiser fazer um trabalho, descobrir um pouco dos seus traços e personalidades e colocar isso para fora, faz qual? Pode acessar o site www.olhardestilo.com Que lá a gente tem um espaço para visagismo, inclusive online dá para ser feito esse trabalho. Ele é um trabalho individualizado, como eu falei no início. Muito importante para autoconhecimento, para você ver realmente, será que a imagem que eu estou comunicando é aquela que eu imagino que seja? Será que está em harmonia com os meus objetivos? E assim, o melhor de tudo é você ter essa percepção e você, quando você faz, passa por um processo e você faz essa adequação, você realmente depois você olha no espelho e tem uma sensação, não, agora essa sou eu, assim. Não que antes não estivesse, mas muitas vezes precisa ser feito alguns ajustes. Em termos de coloração, em termos de maquiagem, de estilo. Olha, quero agradecer, Zigrid Pontes, falando a respeito de visagismo, coach de imagem, Muito obrigada pela tua presença.